Eu sou o Capitão Iderrara, piloto da Força Aérea Brasileira. Eu sirvo no Grupo de Transporte Especial, sediado na Ala Uno, em Brasília, Distrito Federal. Eu ingressei no Grupo de Transporte Especial no início do ano de 2016 e na FAB no início do ano de 2000, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu tenho um primo de segundo grau que era Capitão Aviador da Força Aérea Brasileira. E ele me apresentou o manual do candidato da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E eu fiz pensando em fazer um bom ensino médio para a minha vida. Ao ter contato com o militarismo e com a aviação, eu me apaixonei pela profissão. Depois da EPICAR, onde eu cursei o ensino médio, durante três anos, eu fui para a Academia da Força Aérea em Pirassununga. O curso de formação de oficiais aviadores é de quatro anos. Lá eu aprendi a voar as aeronaves T-25 e T-27. O piloto da Força Aérea, após sair da academia, ele faz ou o curso de especialização de caça, ou de transporte, ou de aviação de asas rotativas. E eu escolhi fazer o da aviação de asas rotativas. O piloto, acredito que tanto o militar quanto o civil, quando ele está voando, ele está se divertindo. Independente de ele estar fazendo uma missão séria, importante, complexa, ele se sente feliz com o que está fazendo. E é como se ele não estivesse vindo para trabalhar, ele estivesse vindo para se divertir. Vai precisar de muita dedicação, vai precisar estudar bastante. É uma carreira que é muito concorrida, os concursos, tanto para a Escola Preparatórica de Estudar, quanto para a Academia da Força Aérea. Eles são bastante concorridos, mas é uma carreira que é apaixonante.